Oiê! Eu sou Lu, fundadora da Lubem de Cerâmicas, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz um bowl de cerâmica usando a técnica da placa. Em outro vídeo que já tem aqui, eu ensinei como fazer no pinching, por exemplo. Dessa vez eu vou usar uma textura, então vou dar uma incrementada na placa também e mostrar como é que a gente aplica ela na forma. Vamos nessa? Já tô aqui com a minha placa aberta. Se você tem dificuldade, tem dúvidas sobre como abre a placa, tem um vídeo específico falando sobre isso. E aproveita pra se inscrever no canal pra não perder nenhuma dica. Então eu vou cortar aqui um pedaço da minha placa, um pouco maior do que o bowl. Pode cortar com angulha mesmo. Então, primeira coisa, eu vou passar a vaselina dentro, pra argila não grudar. Vou enxergar essa placa um pouquinho pra cá. Gente, aqui não precisa enxergar de vaselina não, só o suficiente pra placa secar e soltar. A gente põe vaselina demais, fica tudo escorregadinho, a gente não consegue nem dar forma direito. Importante passar aqui na borda, pra ela não quebrar na hora que soltar. Prontinho. Então, esse meu bowl aqui, como ele tem a boca um pouco mais estreita, eu vou usar uma técnica que a gente corta no meio e sobrepõe a placa. Mas só pra vocês saberem, existem outras formas de fazer conforme a profundidade e a largura da boca. Então, esse aqui, eu vou fazer um corte, não vou até o centro, eu vou cortar um pouquinho antes. Ó, a gente vai até encostar o fundo no bowl. Então, ó, já encostei a ponta do cone no fundo. Tá bem sobreposto, sobrando muita argila. Então, a gente vai cortar, também não vai tirar lá do cantinho, porque aqui é uma parte muito frágil. Então, ó, faz um triângulo na parte de cima. Vamos tirar também um pouco embaixo. A ideia é a gente deixar aqui dois dedos, um dedo e meio, pra uma placa sobrepor na outra. Feito isso, vamos clarificar. Então, escarifiquei. Não vou nem passar a barbutina aqui, eu vou trabalhar direto com a água. Bem pouquinho mesmo, só pra ajudar a grudar. E sobrepor. Agora, eu vou intercalar entre arrastar isso aqui pra fechar e empurrar com o pompom pra dar a forma na minha placa. Tô aqui com o meu pompom de areia pra dar a forma. Aliás, eu tenho um vídeo na minha outra rede social em que eu falo a diferença do uso. Quando é que a gente usa o pompom de areia, quando é que a gente usa de maisena e outros tipos de forma que a gente precisa. Gente, eu decidi botar um pouco de barbutina, porque enquanto eu gravava aqui o vídeo, eu fiz uma pausa e a placa secou um pouquinho. Então, vou acrescentar a barbutina pra ajudar a colar e pressionar. Por enquanto, eu tô basicamente só colando uma placa na outra. Agora, eu vou com o pompom, afundando, trabalhando primeiro o fundo da peça. Se for preciso, você até joga um pouco da sua placa pra dentro, pra evitar que ela parta atrás. E segue. Quando você perceber que o fundo já chegou, você pode começar a trabalhar a parede próxima da base. E depois subir um pouco mais. Agora, eu vou tirar um pouco desse excesso da argila que tá aqui, que eu já sei que eu não vou precisar. E alisar isso aqui com a espátula de silicone. Aqui, eu tô usando esse lado. Ele não tira a argila. Óbvio que algum farelinho ou outro vai sair, mas ele sela mais e move a argila de lugar. O link dessa espátula tá aqui na descrição do vídeo. Essa parte que tá mais alta, eu vou raspar agora com o outro lado da espátula. E agora sim, alisar de novo. O fundo aqui, ou eu vou com o dedo, ou com uma esponjinha seca, tá gente? Essa minha aqui tá com uma gota de água só. Pronto. Agora eu vou cortar o excesso dele. Então eu vou passar a minha espátula aqui pra tirar essas marquinhas de dedo. E tirar o excesso de novo. Tirando aqui o excesso, que subiu na hora que eu estreitei a espessura. E agora sim, vou molhar um pouco mais a esponja. E dar o acabamento final. Pequenas diferenças ainda na espessura, a gente pode tirar na lixa. Depois que a peça estiver no osso, ou até no biscoito, depois de queimar. Ó, aqui no final, a gente precisa passar a ponta da unha pra soltar da forma. Porque geralmente a gente acaba tirando a vaselina da borda. E a peça gruda e quebra a bordinha. Antes de sair da forma. Prontinho. Tô super satisfeita com o meu bowl. Em breve ele vai secar um pouco, chegar no ponto de couro e soltar da forma. E eu vou poder dar o acabamento na emenda, no corte que eu fiz aqui, eu vou poder dar do outro lado. Então hoje a gente fez um bowl usando a técnica da placa. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. E me acompanhar nessa e em várias outras redes sociais. Pra não perder nenhuma dica. Um beijo e até o próximo conteúdo. Tchau. 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 Tchau.